O canal tem uma parceria com o canal de livros em inglês e canal de GamerBR com muitos gamer. Visitem-se e inscrevam nos nossos canais parceiros e deixem seu like e comentem. Os links estão na descrição abaixo. Livro. A Chave de Bronze. Capítulo 8. Qual queria gritar? Ele sabia que devia gritar, mas a surpresa e o medo deixaram sem ar. A sombra se mexeu novamente, desdobrando-se contra a pedra desigual do teto. Ao desvisar mais para perto do lodo fosforescente, Qual perdeu a esperança de que fosse apenas um truque da luz. Era um enorme elemental do ar, veloz como uma chicotada e incorpóreo. Parecia uma enguia imensa vinda da parte mais profunda do oceano, isso se enguias tivessem bocas gigantes cheias de dentes em cada lateral do corpo enorme. Movia-se lentamente como o ar úmido e frio que antecede uma tempestade. Aron. Qual tentou gritar, mas tua voz saiu como um suspiro, suave demais para ser ouvida por qualquer um além do elemental. Uma das cabeças da coisa se afastou do teto com um ruído molhado de sucção e lançou-se em direção a Qual. Quando a enguia abriu a boca, Qual pôde ver que apesar de ser feita de ar, a coisa tinha dentes que pareciam muito reais e muito afiados. A pele em volta da boca era repuxada de modo que a criatura tinha um sorriso perpétuo. Parecia ser capaz de arrancar metade de Qual com uma mordida e depois rir disso. Não tinha olhos, apenas entalhes na cabeça. Meri, ele pensou. A faca que Alastair tinha dado a ele, a que sua mãe fez. Estava em sua cabeceira, a muitos metros de distância. Será que o elemental podia vê-la? Qual não tinha como saber. Muito, muito lentamente, ele foi chegando para trás na cama. Esticou o corpo, deitando de um jeito que expunha suas partes mais vulneráveis, o pescoço e a barriga. O elemental se moveu em direção a ele, como se farejasse o ar. Qual engoliu em seco, esticando o braço por cima da cabeça, esticando até seus dedos tocarem a ponta do cabo de Meri, no outro cômodo. Devastação começou a latir. O elemental a atacou. Um grito explodiu dos pulmões de Qual quando ele pegou a lâmina e sentou, atacando as cegas. O imenso peso da criatura o derrubou de volta. O elemental mordeu o ar na tentativa de abocanhar a cabeça de Qual que, naquele exato momento, enterrou a daga sob a mandíbula da criatura. Ele tentou fechar a boca da enguia com a faca, mas, apesar de a lâmina ter cortado mais profundamente sua carne feita de ar, ela se aproximou. Ao sentir aqueles dentes horríveis e as garras afiadas arranhando suas roupas e cortando sua pele, Qual rolou da cama, sentindo o calor do sangue. Ainda não estava doendo, mas ele tinha a sensação de que logo iria doer. Isso se ele sobrevivesse. O elemental o chicoteou em círculo, rápido como um tornado, e mergulhou mais uma vez em direção a Qual no instante em que o Macar saltou para a porta. Dava para ouvir devastação latindo sem parar do outro lado, e a voz confusa e somalenta de Aron. O que está acontecendo? O que houve, garotão? Qual se jogou contra a porta? Não abriu. Aron! Gritou, encontrando a própria voz. Ar Aron! Tem um elemental aqui dentro. Abra a porta! Qual? Aron soou desesperado. A maçaneta mexeu e a porta sacudiu no quadro, mas não cedeu. Está cheia feitiços de tranca! Gritou Aron. Qual? Saia do caminho! Para trás Aron não precisou dizer duas vezes. Qual se jogou para longe da porta e rolou contra o armário, abrindo-o quando o elemental mergulhou. A criatura bateu na porta do armário, farpas de madeira voando em todas as direções. Qual só teve tempo de pular e se esconder embaixo da cama quando o elemental avançou de novo. Qual saiu pelo outro lado, o elemental formando um redemoinho sobre ele. Uma de suas cabeças se lançou contra a cama, mas a outra recuou, sibilando, claramente prestes a atacar. Bem no momento em que Coergueu Miri, houve uma explosão abafada junto à porta. Isso atraiu a atenção do elemental, que abriu a boca em um gesto grotesco de surpresa. A escuridão consumia as esquinas da porta, mas não só isso. Caos. Cole sentiu o puxão sob as costelas e percebeu o que estava acontecendo. Aron estava usando o seu poder do caos, fazendo Cole de contrapeso. Cole ficou parado quando a porta começou a ruir, e então desapareceu, tragada pelo vazio. Aron entrou no quarto a toda, os olhos arregalados. — Macar! — gritou ele, com a própria mão ainda erguida em invocação, uma luz negra queimando ao redor. — Use sua magia, idiota! O elemental chicoteava de um lado para o outro, claramente confuso com o súbito aparecimento de Aron. Cole se levantou cambaleando e se esticou em direção ao caos. Sentiu a desmaterialização selvagem do vazio se abrindo em um turbilhão. A escuridão derramou-se pelo quarto. O elemental gritou, expelindo o ar, e se encaminhou para a sala compartilhada pelo buraco onde antes havia a porta. Chicoteou o ombro de Aron ao passar por ele, deslizando para o quarto de Tamara. No exato instante em que ela abriu a porta, a coisa avançou para sua garganta. Tamara se jogou no chão, rolando sob a criatura com mais agilidade do que Cole jamais teria em mil anos. Devastação foi na direção dela e avançou no elemental. A coisa girou no ar, suas pernas horrorosas estremecendo, sua mandíbula medonha abrindo-se o suficiente para engolir qualquer um deles de uma só vez. Aron acrescentou o seu poder ao de Cole. O caos cresceu, e tentáculos de um nada oleoso começaram a entrar sinuosamente no quarto. Algo emergiu da abertura no vazio, cor de fumaça e sob o formato grosseiro de um felino monstruosamente elegante com incontáveis olhos. Um elemental do caos saltava para dentro do cômodo, qual emitiu um ruído que veio da garganta. Abrir uma passagem para o caos era uma coisa, invocar um elemental do caos era outra. O elemental do ar girou, sentindo uma nova ameaça. Então emitiu um ruído grave e correu na direção do elemental do caos, no mesmo instante em que o elemental recém-invocado avançava para ele. Encontrarão-se no ar. O elemental do caos mordeu a parte inferior do inimigo e o envolveu em seu corpo, apertando-o com força. A porta do cômodo se abriu e Mestre Rufus entrou, seguido por Mestra Milagros, Cole. Rufus começou a gritar. Então viu os elementais flutuando, um enroscado no outro. Pareceu quase fascinado por um instante. Em seguida fez um gesto com a mão no ar e soprou. Seu sopro se tomou uma onda de choque que varreu as criaturas. O quarto inteiro vibrou. Cole caiu no chão quando o elemental do ar estremeceu e explodiu em redemoinhos que giraram como tempestades de areia em miniatura. O elemental do caos se chocou contra a parede, como tinta derramada. Não se recompos, uau, disse Aaron. Cole ficou de pé. Seu coração batia forte. Tamara, usando um pijama azul, agora rasgado no joelho, atravessou o cômodo até ele, colocando a mão em seu braço. Cole teve que se segurar para impedir uma súbita vontade de se apoiar nela. Ele olhou para o próprio peito, para a camisa rasgada e o sangue ainda jorrando. Os machucados não eram fundos, mas ardiam como picadas de abelha. Aaron estava afagando a cabeça de devastação, encarando pensativamente o ponto onde o elemental do caos tinha estado. Nós ouvimos os gritos, disse Mestra Milagros. Não achamos que... Vocês estão muito machucados? Eu estou bem, disse Cole. Mestre Rufus suspirou, claramente perturbado. Todos estavam, mas era enervante vê-lo em qualquer outro estado não fosse perfeitamente composto. Cole se sentiu bobo. Mestre Rufus tinha dito para não investigarem, mas eles o fizeram assim mesmo. E depois Jotas perbolou um plano totalmente ridículo. Como nenhum deles percebeu que ao deixar claro onde Cole estaria, também deixariam claro onde ele não estaria. Qualquer um que quisesse invadir o quarto saberia exatamente o momento certo. Aprendizes, sentem-se todos, disse o Mestre Rufus. Podem me contar exatamente o que aconteceu. E depois decidiremos o que fazer em seguida. Mestra Milagros foi para perto da porta do corredor. Eu vou me certificar de que mais ninguém entre ou saia daqui, disse ela. Absolutamente ninguém. Sou um pouco paranoica, mas isso foi reconfortante para Cole. Ele também estava se sentindo um pouco assim. Cole foi para o sofá com Tamara e Aaron. Tão logo sentaram. Devastação pulou no colo de Cole e começou a lamber seu rosto. Tamara fez questão de explicar que estavam todos na biblioteca, estudando com Jasper, e que depois voltaram para os quartos. Ela não mencionou o que Cole tinha feito no refeitório, nem o plano de Jasper. Cole ficou grato por isso, já estava se sentindo burro e apavorado o suficiente. Cole explicou que a coisa estava em seu quarto e que a porta tinha sido trancada por um feitiço. Quando começou a falar no assunto, sentiu que as mãos começavam a tremer e as enfiou entre os joelhos para esconder isso de Mestre Rufus e dos amigos. Depois de ouvir sobre o feitiço de tranca, Mestre Rufus foi até a porta inspecionar o que havia sobrado dela. Considerando que Aaron tinha sumido com quase toda a estrutura, não havia muito o que ver. Após alguns minutos, ele suspirou. Vamos trazer uma equipe de magos aqui. E, caso mais alguma coisa tenha sido alterada, vamos mudá-los para outro quarto. Em caráter permanente. Sei que é tarde, mas preciso que peguem o que estavam usando. E apenas isso. Devolveremos o restante dos pertences de vocês assim que confirmarmos que estão limpos. Precisamos mesmo fazer isso? Perguntou Tamara. Mestre Rufus lançou a ela o seu mais severo olhar. Precisamos. Aaron se levantou. Estou pronto. Então, eu acho. Não mudei de roupa, nem nada. Nem qual. Tamara pegou o uniforme no quarto e voltou para a área comum, com o sapato na mão. Qual olhou em volta, para os símbolos nas paredes, as pedras brilhantes, a lareira gigante. Aquele era o espaço deles, confortável, familiar. Mas não tinha certeza de que poderia voltar a se deitar na cama e olhar para o teto sem ver a criatura. Cole estremeceu. Naquele instante, ele sequer sabia se algum dia conseguiria voltar a dormir. O quarto para o qual o mestre Rufus os levou não parecia muito diferente do deles. Cole já sabia que a maioria dos aposentos dos alunos eram iguais. Dois a cinco quartos agrupados em torno de uma sala compartilhada onde os alunos podiam comer e trabalhar. Havia quatro quartos do novo espaço. Cada um pegou um, inclusive devastação, que deitou no chão ao lado da cama de Cole e dormiu com os pés para cima. Cole checou para se certificar de que seu lobo estava bem e em seguida voltou para a sala. Tamara e Aron estavam sentados no sofá. Aron estava com a manga puxada, o braço para fora. Tamara olhava em tom de crítica para o antebraço dele, onde uma grande mancha vermelha era visível. É como uma queimadura, mas sem ser uma queimadura, disse ela. Talvez alguma espécie de reação por ter sido atingido com toda aquela magia do caos, mas ele é um macar, protestou Cole. Magia do caos não deveria machucar Aron. Por que você não mostrou o braço para o mestre Rufus? Não parecia um machucado grave, mas Cole apostava que estava doendo. Aron suspirou. Não estava afim de lidar com isso, respondeu Aron. Eles vão ficar ainda mais histéricos, nos restringir ainda mais, mas sabem tanto quanto eu a respeito do que está acontecendo. Vão decidir que outra pessoa deve passar 24 horas de olho em você, mas ninguém vai fazer um trabalho melhor do que o nosso. Além disso, você também não parece estar se importando com o fato de que está sangrando. Aron puxou a manga para baixo. Eu vou tomar banho, disse. Ainda estou me sentindo um pouco gosmento por aquela coisa ter tocado em mim. Tamara deu um tchau cansado enquanto Aron ia para a porta que os levava até as piscinas de banho. Tudo bem? Perguntou a Cole quando estavam a sós. Acho que sim, respondeu ele. Não entendo muito bem por que estamos mais seguros nesse quarto. Por que menos gente sabe que estamos aqui? Disse Tamara. A frase foi curta, mas ela não parecia irritada com Cole, só um pouco cansada. O mestre Rufus deve achar que tem muito pouca gente em quem ele pode confiar. O que significa que qualquer um pode ser o espião. Literalmente qualquer um, Anastasia, disse Cole, mas de repente a porta se abriu e mestre Rufus entrou. Seu rosto sombrio era inexpressivo, mas Cole já tinha começado a aprender a ler sinais de tensão na postura do professor, na posição dos ombros. Mestre Rufus estava realmente tenso. Cole disse ele. Posso falar com você um minuto? Cole olhou para Tamara, que deu de ombros. Seja lá o que for, pode dizer na frente dela, disse. Mestre Rufus não pareceu satisfeito. Cole, não estamos em um filme. Ou me deixa falar a sós com você, ou vão passar a próxima semana peneirando areia. Tamara soltou uma risada de escárnio. Me a deixa para ir deitar. Então levantou, as tranças escuras balançando, e acenou boa noite para Cole antes de desaparecer no quarto. Mestre Rufus não sentou. Apenas se apoiou na mesa. Calum, disse ele. Sabemos que alguém com acesso à magia complexa está atrás de você. Mas o que nós não sabemos é, por que essa pessoa não está atrás de Aaron? Cole se sentiu sombriamente ofendido. Eu também sou um macar. Mestre Rufus ergueu um dos cantos da boca. O que não ajudou Cole a se sentir melhor. Suponho que eu tenha que formular melhor. Não estou dizendo que você não seja um alvo valioso. Mas é estranho que venham exclusivamente atrás de você. Principalmente quando Aaron é macar há mais tempo. Por que não tentar matar os dois? Talvez estejam tentando, disse Cole. Quer dizer, Aaron estava por perto nas duas tentativas. Talvez o elemental fosse atrás dele quando acabasse comigo. E talvez o lustre precisasse ser ativado por um gatilho para cair e o assassino esperou até que Aaron estivesse presente. Exatamente, exatamente, disse Cole, aliviado por Mestre Rufus ter concluído sozinho. Ele não gostava do termo assassino. No entanto, a palavra percorreu seus pensamentos, sibilando como uma cobra. Assassino era muito pior que espião. Mestre Rufus franziu a testa. Talvez. Mas acho que desde que chegou ao Magisterium, você tem guardado os segredos. Primeiros do seu pai. Agora, talvez um que seja seu. Se você sabe quem está atrás de você, ou por que estão atrás de você, me diga para que eu possa protegê-lo melhor. Cole tentou não encarar Mestre Rufus. Ele não sabe sobre o Capitão Cara de Peixe. Cole lembrou a si mesmo. Só está fazendo uma pergunta. Mas mesmo assim, Cole começou a suar nas mãos e nas axilas. Fez o melhor que pôde para manter a expressão neutra. Não tinha certeza se tinha conseguido. Não há nada que eu esteja escondendo, disse Cole, mentindo tão bem quanto era capaz. Se alguém está realmente tentando me matar em vez de Aron, eu não sei o porquê. Quem quer que seja, sabia como entrar no seu quarto, disse Mestre Rufus. Ninguém deveria ser capaz de tal coisa, exceto eu e vocês três. Mesmo assim, tinha só um elemental esperando, o do seu teto. Cole estremeceu, mas não falou mais nada. O que poderia dizer? Mestre Rufus pareceu decepcionado. Gostaria que você acreditasse que pode confiar em mim. Espero que entenda a seriedade disto tudo. Cole pensou em Aron e na estranha queimadura não exatamente queimadura. Pensou no elemental e naqueles olhos terríveis encarando no escuro, as garras cravadas em sua pele. Pensou no ano anterior e em todas as coisas que nunca contou ao Mestre Rufus sobre a missão fracassada para recuperar o Alcaz. Se ele fosse uma pessoa melhor, teria confessado tudo ali mesmo. Mas, se ele fosse uma pessoa melhor, o problema talvez sequer existisse. Não sei de nada. Não tenho segredos, disse Cole ao Mestre Rufus. Sou um livro aberto. O Mestre Rufus é um livro aberto. O Mestre Rufus é um livro aberto. O Mestre Rufus é um livro aberto.